É isso aí amigos, inicia hoje em 17 de novembro de 2016 as obras de manutenção do calçadão aqui na orla da Praia da Armação. O calçadão foi vítima há 30 dias atrás de um ciclone que destruiu a orla sul do Brasil. E agora, após um pedido do SECAL pelo nosso presidente Gilberto Silveira e o vice-presidente Sérgio Aspar, do Jornal Informativo do Sul, nós finalmente estamos conseguindo que a obra seja feita. A prefeitura fez a licitação e a empresa que venceu a licitação foi a mesma empresa que fez o calçadão aqui da orla. É isso aí galera, pode vir que o calçadão está ficando bonito de novo e ele ainda é um dos pontos mais lindos e visitados aqui do sul da ilha. Valeu galera, é nóis!